Olá, que o poderoso poder do Grande Deus Altíssimo cubra agora toda a sua saúde, alma, família, corpo e espírito. Há momentos que passamos nessa vida que poucas coisas podem, de fato, acalmar, confortar e fortalecer os nossos pensamentos, coração, emoções e sentimentos. Na verdade, existem coisas e situações que passamos nessa vida, que somente a Palavra de Deus tem o extraordinário poder para mudar a nossa sintonia, alegrar o nosso espírito, aumentar a nossa fé e renovar as nossas forças. Lá na carta do Apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, está escrito assim sobre o poder da Palavra de Deus. Vamos ouvir. A Palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Hoje, com todo amor, eu quero convidar você a ouvir, e sempre repetir no seu coração, uma Palavra muito linda e maravilhosa, todas as vezes que você estiver necessitando de apoio, precisando de uma resposta, de uma voz amiga, para eliminar alguma dúvida, para quando você estiver decepcionado com alguém, quando você sentir que está sem forças, estiver passando por uma fase difícil, quando você se sentir só. Enfim, é uma mensagem divina muito poderosa, para todas as situações da sua vida. É uma palavra muito forte e especial, que sempre vai ajudar você a seguir em frente, mesmo em meio às tantas lágrimas, dores, sofrimentos e batalhas, que você trava todos os dias em qualquer área da sua vida. Agora eu peço que você eleve ao alto toda a sua alma e espírito, ouça e repita com toda a sua fé e amor, essa maravilhosa Palavra do nosso Deus amado, que está no belíssimo Salmo 73, nos versículos de 26 a 28. Vamos ouvir. Ainda que a minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, e anuncio tudo o que Ele tem feito. Pai querido, o Senhor é o meu pastor, o meu alto refúgio, a minha alta fortaleza e o meu forte escudo. O Senhor é a minha força, a minha energia, a minha alegria e todo o meu entusiasmo. Meu Deus Todo-Poderoso, sem o Senhor na minha vida, eu nada sou, nada posso e nada consigo fazer ou realizar. Não permita, meu Pai amado, que a minha fé se apague, que eu perca a esperança e, principalmente, que eu venha a cometer o grave erro de me afastar e me esquecer de ti. Sempre que eu estiver sem forças, meu Deus querido, envie para a minha vida o seu maravilhoso Espírito Santo, para que ele me faça lembrar com muita intensidade, dessa sua linda e poderosa palavra de fé, de confiança e de grande motivação. Ainda que a minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti, certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Um forte abraço para você. Pela fé, tome posse agora, dessa poderosa palavra para todas as áreas e situações da sua vida, da sua vida, do seu corpo, da sua saúde, da sua alma, da sua família e do seu Espírito. Essa é uma mensagem do canal Mensagens de Fé. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para você não perder as próximas mensagens. Clique aqui no canto superior direito do vídeo para você ouvir também essa oração muito forte e poderosa dos 7 dias para fazer cair por terra e expulsar todos os inimigos que estão trabalhando forte para atrapalhar e destruir qualquer área da sua vida. Clique aqui no canto superior do vídeo para você ouvir também essa oração muito boa. Clique aqui no canal e ative o sininho da sua vida. Clique aqui no canal e ative o sininho da sua vida.